Pássaro que voa sem asas Orca que nada sem graça na beira da praia Ruminante sem pressa, com pressa para seus pés Andorinhas que se ajudam pra não se perderem Golfinho a voar naturalmente Os homens sem simplicidade Não entendem Teu sonho antigo é o mesmo que ser um girino Sintetize o seu caminho flutuante E preserve o que cresce e te assombra Na savana, nos manguezais Na savana, nos manguezais Tem uns corações, você se esqueceu Que quem dá a vida não sou eu nem é você Planeta Terra sempre irá girar em sua mente Pássaro que voa sem asas Orca que nada sem graça na beira da praia Ruminante sem pressa, com pressa para seus pés Andorinhas que se ajudam pra não se perderem Golfinho que voa naturalmente Os homens sem simplicidade Os homens sem simplicidade Não entendem Ter sonho antigo é o mesmo que ser um girino Sintetize o seu caminho flutuante E preserve o que cresce e te assombra Na savana, nos manguezais Na savana, nos manguezais Tem uns corações, você se esqueceu Que quem dá a vida não sou eu nem é você Planeta Terra sempre irá girar em sua mente Eu não sou eu nem é você Obrigado Obrigado O que é isso?